Olá meus amigos neste vídeo de hoje quero falar para vocês de um novo produto que vamos utilizar em nossas viagens totalmente revolucionário quero mostrar para vocês a não isso aqui é uma caixinha de fósforo mas não tá longe disso não vou apresentar para vocês o microfone sem fio da road super pequenininho super portátil e aí vocês vão me perguntar que que o microfone pequenininho e portátil tem a ver com as nossas viagens bastante explico para vocês portabilidade é uma das questões muito importante para a gente e a altíssima qualidade desse microfone e este é o microfone novo que a road lançou faz pouco mais de um mês ele vem em duas partes ele tem o transmissor e o receptor o transmissor tem um microfonezinho pequenininho aqui que evita com o que a gente tem que ter o transmissor de trás e o lapelinho aqui pela camisa ambos tem um clipe nesse caso o transmissor vai aqui numa camisa ou eu posso colocá-la numa camisa interna um pouquinho mais discreto obviamente ajeitar ele direitinho né e o receptor também com esse clipezinho aqui assim eu posso colocar ele em cima de uma câmera nesse caso no hot or cold mount shoes nesse caso eu tô aqui com um small rig eu coloco ele aqui ao lado assim e ele fica bastante firme ele é muito pequenininho discreto e esse daqui esse receptor ele tem um monitorzinho aonde ele monitora a bateria e a frequência dele ele tem três níveis de frequência eu acho que é um fenômeno eles são muito pequenininho portátil e vai melhorar bastante a qualidade dos nossos vídeos sobretudo porque muitas vezes eu tenho o microfone em cima da câmera e ao distanciar um pouquinho assim a gente perde qualidade coisa que aconteceu no algum vídeo anterior meu vamos fazer uma prova com ele vamos ver a qualidade desse microfone e estamos aqui agora estreando o meu novo road mic meu novo microfone da road acho que ele é bem discreto apesar de que eu coloquei ele de qualquer maneira né a vantagem dele é que eu posso me distanciar bastante da câmera que ele vai estar sempre aqui do meu lado no outro caso eu tenho microfones que estão em cima da câmera e quando eu me afasta um pouquinho perde a qualidade coisa que aconteceu em algum dos meus vídeos tem as ferramentas agora o que eu tenho que aprender a trabalhar com elas né esse microfone além disso ele tem aqui também um pequeno corta-vento que a gente utilizar fora seria só clipar um pouco assim ele fica que pode ser usado também em entrevista a gente pode conversar eu vi um cara que colocou ele outro dia assim por dentro assim fica um pouco estranho porque dá aquela sensação de que ele tem um peito super peludo né gosto de cada um mas é eu acho que o microfone excelente deve ter muito boa qualidade como eu falei não escutei ele ainda a gente vai fazer a prova agora deixa o comentário de vocês que vocês acham lembrando também não sou patrocinado pela road comprei isso de vontade minha para melhor dos meus vídeos vou conseguir fazer vídeos de boa qualidade com sons muito bons para vocês é esse microfone também me dá a opção como eu comentei a gente não precisa do lapelinha mas eu posso conectar ele aqui e ter ele por aí com a lapelinha aqui do lado é uma opção minha de repente eu quero alguma coisa um pouquinho mais discreto né que que vocês acharam disso se vocês gostaram lembre-se deixar aquela curtida para fortalecimento do canal quem não está inscrito ainda inscrever-se no canal aqui de baixo ativando o alerta para receber notificações e até o próximo vídeo